Olá mulheres maravilhosas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu estou fazendo as sopinhas ou papinhas do Arthur Pra quem tá chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo Se gostar do conteúdo já se inscreve e fica aqui com a gente Eu tenho um bebê de 6 meses que mais ou menos há 15, 20 dias começou a introdução alimentar E eu venho fazendo em porções bem pequenininhas pra ele poder provar todo tipo de alimento Todo tipo de verdura, fruta, enfim A gente tá nesse processo aí de início E vocês já vêm me pedindo pra que eu possa compartilhar isso com vocês Então hoje eu vim mostrar pra vocês como eu estou fazendo a sopinha dele Lembrando que é uma experiência minha, tá gente? Então eu estou seguindo os meus instintos de mãe Estou seguindo também as instruções da minha pediatra Então se você faz diferente, se você não concorda, não tem problema, tá? Mas esse aqui é o meu jeitinho Se você achar que é legal pra você, faz também na sua casa Se você não concordar, não quiser fazer, não faça, não tem problema Mas esse é o jeitinho que eu faço e como vocês pediram pra compartilhar Estou eu aqui compartilhando com vocês Então vem comigo ver como eu faço a sopinha do Arthur Bom pessoal, eu já deixei aqui já separadinho, cortadinho Pra facilitar o vídeo e ele não ficar muito longo Como vai ser a sopinha do Arthur hoje, tá? Então vocês podem perceber que eu sempre faço de porções bem pequenininhas Então aqui tem, assim, bem pouquinho a quantidade de cada coisa Eu vou falar pra vocês Pra quê? Pra que eu não fique congelando um monte de comida pra ele Pra que ele sempre tenha comida o máximo possível de comida fresquinha, tá? Então a sopinha de hoje dele vai franguinho Então o que que temos aqui, gente? Um pedacinho assim de peito de frango Eu cortei em cubinhos aqui, tá vendo, ó? Então vai isso aqui de frango Aqui tem duas beterrabas bem pequenininhas Daquelas bem pequenininhas assim, ó Eu cortei duas beterrabas Aqui eu tenho duas mandioquinhas também bem pequenininhas, tá? Aqui eu tenho uma cenourinha também pequena E aqui eu tenho um inhame também médio Não era nem tão pequeno nem tão grande E pra temperar o frango, o que que eu vou temperar? Um pouquinho de azeite, tomate, cebola e alho E vou colocar uma pitadinha assim quase irrisória de sal, tá gente? Se você não acha legal, se você não concorda, não coloca, não tem problema Se você usa outros tipos de temperos Me dá a dica, gente Porque eu estou totalmente, assim, aprendendo, né? Como temperar Porque geralmente eu não coloco sal Mas hoje eu vou colocar frango É a primeira vez que eu coloco carne, né? Na comidinha dele Então eu acho que vai ficar muito, muito sem sabor Se eu não colocar um pouquinho de sal É claro que o paladar dele, gente, é zerado, né? Então, assim, ele não sabe o que é salgado, o que é doce Ele tá experimentando as coisas ainda Mas eu acho que o frango sem sabor deve ficar muito ruim Então por isso eu vou colocar uma pitadinha de sal Fora, né? A cebola, o alho e o tomate aí pra temperar o franguinho dele Geralmente eu faço essa quantidade, tá? Então eu coloco os legumes, as verduras Que eu tenho na minha geladeira Que eu compro no domingo na feira Então eu vou revezando aí na semana Então a escolha de hoje foi essa Geralmente eu coloco alguma coisa verdinha também Mas eu não tenho aqui no momento Então é isso que eu tenho hoje E é isso que eu vou fazer a sopinha dele O que eu faço pra poder congelar a comidinha dele? Eu não congelo em grande quantidade Porque eu não acho legal ter Muita comida guardada, congelada Então geralmente gera três potinhos desse aqui, ó E a comidinha do dia, né? Então essa quantidade aqui que eu vou fazer Hoje eu acho que tem um pouquinho a mais Porque tem o frango Mas vai dar três potinhos desse E mais o potinho dele comer Às vezes dá um pouquinho a mais Aí eu coloco no outro potinho E aí não congelo Eu já deixo pra próxima refeição Tá bom? Então, mãos à obra E vamos ver como que eu vou fazer Essa sopinha do Arthur Bom, pessoal Já estou aqui com a minha panela de pressão Eu vou ligar aqui o fogo Eu uso essa panela pequenininha aqui Pra fazer a comida dele Mas você vai usar a que você tem na sua casa, tá? Então eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite Eu uso esse aqui extra virgem Dessa marca Vila Flor Mas você também vai usar o que você tem na sua casa Ou substituir também por óleo de coco, tá? Então é só um pouquinho assim no fundo da panela Vou colocar a cebola O tomate e o alho E vou colocar uma pitadinha de sal, tá vendo? Eu uso sal rosa Mas aí você vai usar o sal da sua esponha E vou refogar aqui Essa misturinha Bom, gente Agora que o temperinho já deu uma douradinha aqui, né? Agora eu vou colocar o frango Pra dar uma dourada também Uma pré-cozinhada, né? Pra ele pegar esses temperinhos que estão aqui Lembrando, gente Que se você é mamãe Você faz também a sopinha do seu filho Me conta aqui o que vocês usam pra temperar, tá? Nesse ponto eu tô com bastante dúvida E assim Eu quero seguir tudo certinho Tudo bonitinho E dica boa é dica compartilhada, não é mesmo? Então agora eu vou esperar aqui Dar uma fritadinha nesse frango Pra depois acrescentar as verduras E os legumes Bom, pessoal O franguinho já refogou, né? Agora eu vou acrescentar aqui as verduras E os legumes Eu ponho tudo junto, tá, gente? A não ser quando eu vou fazer brócolis Aí como ele... Batata, né? Que é mais rápido Aí eu faço a parte Depois só na hora de bater Que eu misturo Mas esses aqui são todos durinhos, né? Dessa vez Então não tem problema Ó, vou misturar aqui Junto com o frango Eu acho, gente Que dessa vez Vai dar um pouquinho a mais Do que os potinhos que eu tenho separado Porque eu já tô vendo aqui Pela quantidade da panela, tá vendo? Então pode ser que dê mais de três potinhos E a refeição de hoje Mas não tem problema Tá vendo, ó? E olha como fica bonito Eu vou mostrar de perto pra vocês De como tá colorido Tá vendo, ó? E tá tão cheiroso Eu acho que ficou bem temperadinho Porque tá tão perfumado, sabe? Aí agora eu vou colocar água Vou colocar mais um pouquinho Até cobrir ali Que agora ainda não cobriu Bom, gente Já cobriu aqui Tá vendo, ó? Eu não coloco tanta água assim Eu só deixo cobrir tudo E aí agora eu vou deixar ferver, né? Na pressão De 15 a 20 minutos Porque eu coloquei Legumes e verduras Mais duros Então vai demorar um pouquinho mais E aí eu vou deixar Mais ou menos uns 15 a 20 minutos Quando tiver subindo Aquele cheirinho forte Gostoso Maravilhoso Aí eu desligo pra ver como que tá E aí eu volto mostrar pra vocês Enquanto o papá não sai Eles curtem um filminho aqui Dá bom dia Bom dia Dá bom dia, filha Tá assistindo um filme, filho? Tá curtindo o sabadão com o papai? Fala, eu quero é meu papá É, tá quase pronto Tá bom? Prometo Já já tá pronto Olha, pessoal Já tirei bastante a aguinha Tá vendo? Deixei só um pouquinho Pra não ficar muito sequinha E vou bater no liquidificador Só pra triturar um pouquinho Não deixo virar uma papinha Muito lisa Eu bato pra poder, né? Ficar um pouquinho mais agradável Pra ele comer E ele tá pequenininho também Não dá pra ele comer ainda assim Em pedacinhos Bom, gente Já coloquei aqui no liquidificador Olha como ficou bonito, ó Agora eu vou bater um pouquinho Só pra dar uma trituradinha, né? Eu vou indo assim bem devagarzinho Porque... Deixa eu ajeitar aqui a tomada Tá vendo? Esse meu liquidificador Ele é muito potente Então tem que ir bem devagar Senão ele tritura tudo Deixa eu dar uma olhada como tá Ó Eu acho que já tá quase bom Deixa eu pôr a tampinha de novo Tá vendo? Eu vou bater só mais um pouquinho, gente Por causa do frango Como eu nunca dei frango pra ele Eu tenho medo dele se engasgar Sabe? Eu acho que agora tá bom Agora eu vou colocar nos potinhos E mostrar pra você Bom, pessoal Os potinhos que eu comprei Pra colocar a comidinha da Arthur São esses aqui Se eu não me engano Eles são Nadir Figueiredo Eu comprei na Tacadista No Açai Paguei quase 4 reais 3 e pouco No dia da compra Só tinha 3 Por isso que eu comprei só 3 Mas o mês que vem Se tiver mais Eu quero comprar mais Então eu vou mostrar pra vocês Como eu armazeno a comidinha dele Aí eu coloco um pouquinho Ele come cerca de um potinho desse Por refeição, tá? Então eu posso encher assim Que eu sei que ele vai comer tudinho E aí eu encho os potinhos E aí eu já coloco aqui A da refeição do dia também Que é mais ou menos Um pratinho desse cheirinho Assim que ele come, ó Tá vendo? E aí sobrou um pouquinho Vou colocar no potinho extra Que eu peguei a mais Como eu não tenho igualzinho o outro E esse aqui eu não congelo, tá? Esse aqui eu já deixo já Pra próxima refeição Tá vendo, ó? Deu 4 potinhos assim Esses aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou tampar eles E vou congelar Quando é no dia da refeição Vamos supor Amanhã ele vai comer um desse De manhã eu tiro do congelador E coloco em banho-maria Quando dá 11h30 Mais ou menos Que é a hora que ele almoça Já tá quentinho E já tá descongelado Então eu evito o máximo Usar micro-ondas com o Arthur, tá? E essa aqui Eu não vou congelar Eu já vou deixar já Pra próxima refeição Que seria amanhã Tá? Então eu já deixo lá Na gavetinha da geladeira E esse aqui eu já vou deixar esfriando Pra a refeição de hoje Ela ficou vermelhinha assim, né? Com essa cara esquisita Por conta da beterraba Mas tá um cheiro muito bom Tá muito bom mesmo, gente E é assim que eu preparo As comidinhas do Arthur, tá? É a primeira vez Que eu coloco franguinho Na comida dele Eu tava fazendo Sem nenhum tipo de carne Uma próxima vez Eu vou tentar colocar carne Pra ver também Como ele vai reagir É assim que eu faço Eu espero que vocês tenham gostado Se você tem alguma dica aí Deixa aqui nos comentários Pra mim Que eu vou ficar muito grata E muito feliz Eu espero que vocês tenham gostado De eu ter compartilhado Essa informação com vocês Lembrando que eu não sou suprema Eu não sou absoluta no assunto, tá? Eu tô apenas seguindo O meu instinto mesmo Seguindo aquilo que eu acho Que é legal Aquilo que ele tem gostado, né? Eu tenho feito as coisas Bem devagar Bem no ritmo dele E isso tem feito bem Principalmente pra mim, sabe? Seguir o ritmo dele Seguir aquilo que ele tá gostando Em consequência Tem feito muito bem pra ele também E é isso, gente Se você gostou do canal Se inscreve Fica aqui com a gente Que eu vou ficar muito grata E muito feliz E lá no Instagram, gente Eu compartilho tudo antes Então se você quiser Ver tudo isso aqui antes Inclusive todas as decorações Aqui de casa É só seguir lá no Instagram Que eu vou ficar também muito feliz E muito grata Em receber você lá também, tá bom? E deixa o like do amor Que é muito importante pro YouTube Saber que você tá gostando do canal Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Olha quem tá papando O papá de hoje E aí Hum, que delícia A mamãe Que delícia A mamãe Mas tem um perninho aqui Eita Eita Opa, abre o bocão Ai, que delícia A mamãe E o papá novo Ah, abre o bocão Ah, que delícia Ai, am, 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 am Conta pra elas Que você gostou do papá novo O bocão Hum, que delícia Ficou gostoso? Tá gostoso, mamãe Hum, que delícia Hum, que delícia Que delícia, mamãe Né, filho Hum, que delícia Hum, que papá gostoso, mamãe Tá gostoso, filho Tá gostoso Hum É, quer mais Ai, que delícia Né Que gostoso, mamãe Hum Hum Fala Pronto, tias Come quase tudo Quer mais? Ainda quer? Quer? Hum Acho que ele ainda quer Ficou o restinho, ó Esse é bom de boca, viu? Mais? Última Eita Acabou Acabou Tem mais porquê Que quer? Eita Vai pular da cadeira Hum Acabou Fala tchau, tchau, tias Até a próxima